Música Glamour e sofisticação no ambiente com o ar acolhedor da Itália. A começar pelos kituts, uma mesa cheia de delícias no que a gente pode chamar de horário felice. Felizes mesmo foram os detalhes, como estes, pequenininhos, nas unhas das modelos. A esmaltação exclusiva para a festa trouxe o busto, que é a marca do programa, colada as unhas de cada uma das meninas que subiu na passarela. As convidadas também ganharam mimo, manicure, durante o evento. E uma das surpresas foi a presença de Victor I, hair stylist e embaixador da L'Oreal para o mundo. Na passarela, ele deu show. Além de assinar o build, também realizou um corte ao vivo. Sob o olhar atento dos convidados, a cabeleira de Luana Monteiro deu lugar a um look moderno, curto, desfiado e leve. O que é isso? É tão bom estar participando de um evento tão nobre. e gerado por uma pessoa tão fantástica, de caráter, de uma visão de moda super apurada. Eu estou super feliz de ter participado. E acho que você é uma mulher de moda e o mundo vai ter muito o que aprender com você também. Obrigada, querido. Nós também aprendemos muito com você. Essa noite, as meninas ficaram lindas, com super cabelo. A gente teve a oportunidade de acompanhar um corte ao vivo na passarela. Realmente, o Victor deixa as mulheres mais belas. Pois é. É bom poder entrar nesse universo de transformar sonhos em realidade. E hoje foi uma coisa bonita que eu fiz ali na passarela. Fazer um corte ao vivo. Todo mundo elogiando. Quem sabe faz ao vivo. Que legal. Então, é bom ouvir esses elogios e poder estar participando aqui para a causa nobre, que é a PAI. E todo mundo se movimentando com garra, com energia. Foi um evento show. Lindo.